24 de setembro, 54 anos de Tramandaí, tempo muito bom, nenhuma nuvem no céu, então a previsão do tempo é essa, o tempo bom deve permanecer pelo menos até o fim do mês, bem atípico, até porque esse setembro é um mês chuvoso e nós estamos aqui pelo menos na faixa norte e nordeste do Rio Grande do Sul com pouca chuva, a chuva mais expressiva aconteceu lá na campanha no centro-sul do estado, então com a previsão do tempo os modelos analisados da METSU Meteorologia indicam que até o próximo fim de semana o tempo deve ser bom em todas as regiões do Rio Grande do Sul, apenas no sábado entre a tarde e a noite pode ocorrer algumas pancadas de chuva bem isolada na Serra e Planalto Médio, nada que atrapalhe o dia, tudo certo, as temperaturas entram em elevação gradativamente e atenção, o começo de outubro deve ter o retorno da instabilidade lá na fronteira, então muita chuva podendo passar de até 150 milímetros. aqui no litoral, na faixa norte como todo, tempo um pouco mais firme e calor, aqui na praia não esquenta muito, dificilmente vai passar aí dos 22, 23 graus, lá nos vales noroeste e centro, podendo chegar aos 36 a 38 graus. Bom início de primavera, mais uma vez feliz aniversário Tramandaí, te espero na próxima. Tchau! 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 Tchau!